Aí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Xadrez Relâmpago, vamos lá! Sabadão aí, ontem rolou a segunda rodada aí da melhor de 12 entre Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Aí valendo o cinturão de melhor jogador do mundo de xadrez. E esse título aí tá desde 2013 aí com o Magnus. Vamos ver aí se o Underdog aí consegue ganhar. A primeira partida terminou empatada depois do Xarope do Magnus tentar engrupir o Caruana por cento e xablar o Lancias lá. Vamos ver se eles jogam hoje lembrando que tem torcida aí que tem coisa pra fazer. Ai, domingueira! Hoje é domingo, mas essa partida rolou no sábado. Domingo tá tendo folga pra eles, eles voltam a jogar na segunda-feira, 3 da tarde, horário de Londres, 1 da tarde, horário de Brasília. E vamos lá! Antes eu queria mandar um salve aí pra Márcio Gomes e Jean, melhore! E falar aí que eu estou respondendo todos os comentários aí, mas é que tem um mês aí. Calma que já vem a sua resposta aí conforme eu conseguir. Se eu não responder, pode mandar de novo e uma hora eu respondo. Outra coisa, eu continuo com problemas técnicos, o som ainda continua um pouquinho baixo. Espero que não esteja só amanteado. Mas é isso aí, tá meio baixo, mas já já vai resolver. Vamos olhar essa partida aqui. Vamos olhar, porque aqui, tabuleiro, tabuleiro, vamos lá. Hoje ele é Brancas Magnus, de Pretas Caruana. E ele joga peão de dama, o Carlsen, peão de 4, cavalo F6, cavalo F3, D5, C4, gambiteira de dama, E6, cavalo C3, gambiteira de dama recusado, bispo E7, bispo F4. Aqui temos uma diferença aqui, será que vai começar a virar moda isso aqui? Isso aqui a galera joga, normal é o bispo G5 ali, mais comum. Porém, bispo F4 rola também, o Magnus já jogou diversas vezes aí, não deve ter muita problemática aí com o Caruana também jogar esse negócio aqui. E o Roque é E3, C5, opa, C5, maravilha, D para o C5, bispo por C5, dama C2, libertador. Esse C5 aí é libertador, sempre gostoso de jogar de pretas, aí você fica com as peças bem da hora, tirando aquele bispo de casa branca lá das pretas aqui, né, meio zoado sempre. Aí o que a gente tem aqui, depois de dama C2, nós temos cavalo C6, cavalo C6, A3 aqui, tudo dentro do livrinho das teorias. A3, dama C5, ah, falando nisso a gente já conversou algumas vezes sobre essas coisas aqui, né, não falou? Gambita e dama, olha, tem muita variante, é isso aí. Já não lembro se a gente já fez uma live sobre gambita e dama, deve ter feito. Dama A5, torre D1, torre D8, bispo E2, cavalo E4. Aqui, né, aumentar a pressão ali naquele rei ali, a pressão no cavalo, né, porque o rei está atrás ali, então faz o quê? Roque! Já resolve isso aqui. Cavalo por C3, pode dobrar aqui, o peãozera. Peão por, H6, aí joga um A4. Cavalo E7, tudo normal aqui, cavalo E5, vamos que vamos. Bispo D6, C por D5. Já resolve esse problema aqui da peãozera duplicada, separamos o peão DD do... Separamos o peão DD, nada, Vinícius, pare de viajar que ele vai tomar de cavalo, né, para não separar o peão DD. E aí, bispo F3, cavalo por F4. Que vai jogar o quê? E por F4. Bispo por, torre por, torre, cheque! Aí a dama volta e aí eu tomo o peãozeta aqui. Maravilha! O peãozeta, o bispo, o peão gordo. Então, isso aqui. Dama C7, pressão em C, torre B1. Ofereceu a troca de peão, né, troca esse peão DE por aquele DB. Não aceitamos. Dama B3. Aí, bispo D7. Aqui, A5. Bispo C6. Olho no lance. Aqui, tamo... Tem que trocar esses bispo aí, né? É isso? Vai deixar? Não vai deixar dobrar aqui, né? O que é que vai jogar aqui? O que você joga aí, Magnus? Dama coisa! Dama D6. Dama por dama. Peão por. Aí, bispo F3. Era isso que eu esperava que ele não deixasse fazer. porque, né, vai dobrar aqui a peãozera. G por F3. Rei F8. Tem que vir, catar esse peão aqui, que está muito avançado. C4. C4. Rei E8. Aí, A6. A6 não pode tomar de peão, né? Lógico, porque senão perde a torre, perde o jogo, perde tudo. B6. C5. C5, de novo, aqui, já fortalece ali o peão DD. Não pode tomar o DC. Que maravilha, hein? Parece que o caruana está enrascado, mas não. Rei D7. Peão por. Peão por. A7. E aí, torre A8. Torre por B6. Torre por A7. Rei G2. E5. Finalzera aqui. Está ruim para o Magnus. Aí, joga ali um B4. F5. Espera aí. Uou, uou. Uou. Por que que... 5 jogou aqui. Por que que não toma torre lá? Qual que é o... Toma... Rei por peão aqui. Por que não? Por que não, coleguinha? Podia, né? Rei por. Rei por. Rei por. E está melhor para as pretas aqui, hein, caruana? Orra! Deixou essa escapar? É isso, coleguinha? É, por exemplo. Toma aqui, não tem problema. Vai fazer o quê? Vai jogar um F4? Ele joga F4 e ir por F4. Final melhorzinho ainda. Talvez não ganhe. Talvez dê empate. Mas... Está melhor. Vamos... Enfim, vamos lá. Torre B4, F5. Quer jogar F5? Joga. Torre B6, volta. Lógico. O rei vai para E6. Peão avança. Volta e toma, né? Volta e toma. Tudo certo. Jogou a torre. Ah, vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar... Rei para F7. Agora, vamos passar o rei aqui para a ala do rei, aqui bem aqui no cantinho, aqui. E sucesso, né? Aí, a torre volta para B5. Rei F6, torre B6. Rei G5. Avançou ali. O rei vai para F4. Deixa eu pensar aqui. Não dava? Acho que dava, hein? Olha, dava para jogar um torre E7 ali também. Aqui, joga a torre E7. Porque dava também. O rei para F4, também é uma boa, só que toma cheque. E4. Peão por, peão por. H3. Aí, torre A5. Torre B7. Aí, a torre passa para G5. Aí, o rei vai para F. Torre G6. Aí, torre aqui está tudo empatado. Agora, o que vai fazer aqui? Torre G5, torre B7. Empataram! É isso aí. Esse match aí, ó. Ai, 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 ai. Acho que os dois aí. Essa aqui, eu achei que o Caruana jogou melhor. Essa posição final aqui, estava mais promissora aqui para ele. Mas, é isso aí. Acho que ele não quis ficar jogando cento e poucos lances, que nem o xarope do Magnus no primeiro jogo. E é isso aí, galera. Agora, hoje tem folga deles lá. Segunda-feira, eles jogam. A gente volta aí para fazer a cobertura. O que você está achando? Bota aqui. Bota aqui embaixo nos comentários aí. Vai ganhar o Magnus? Vai ganhar o Caruana? O que você acha? Acha que o Caruana jogou melhor? O Carlsen jogou melhor? O que é que é? Fala aí. E é isso aí, galera. Dá like lá na página, no Facebook. Se inscreve aqui para mais dessas maluquices. E falou, valeu.